Não sei se vou suportar os seus absurdos Você vai embora, por aí a fora Destribuindo os sonhos e os carinhos Que você me prometeu, você me desama E depois, só recuar Como os meus desejos Já vem cansados, desagrados meus Quem sabe pode até cantar Não posso mais além Aê, não vou voltar Desse fogo, eu sei Que tenho a ver para deixar Não, mas eu não quero agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer Morrer de dor Morrer de dor Morrer de dor Tanto mais, eu quero mais amor Água na ponte, perdida na palma da mão Rosas de abrigo e se desperta Falando noção Quem não viu Quem não viu e nem Como é que é? Não viveu Nunca morre Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo, morrendo de amor Ai, gostoso, veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo, morrendo de amor Ai, gostoso, veneno Gostoso, veneno Gostoso, veneno Pelo curta e o mundo é pequeno